Mãe, a gente ficou zerada aí, não tem nada, seriamente, caralho, barulho. Meu Deus do céu, olha aqui, né? Aí, mãe, ó, tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe, só tinha na dança, sabe quem? Vioreta, ratazana. Nossa senhora, olha, mãe. Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai, não sei que você vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro, que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, porque ia por causa de dívida de Moacir. Mãe, o Moacir tá jurado de morte. Claro, a morte já jurou ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da Marraia com a Sonara e não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Quer de quer que só pede comida por aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também. Mas não vai ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Fecha atenção, eu tô na Sonara do Sal. Fala. Vamos virar vegano, quer de que a gente comece a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Quer de quê? O Ibama pode passar a pensar que é uma mula e querer te levar. Ai, que engraçadinho, Maico. Boleto, multa, carteirinha do Clube do Flamengo. Sapa Clube, aqui, ó. Marraia, marraia. É o quê? Chegou meu cartão de crédito! Ei! Aqui, ó, meu cartãozinho chegou! Tchá, 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 tchá. Marraia, olha pra cara da Brite com fome. Vira pra lá. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia! Ai! Por amor de Deus, Marraia! Para de fazer essa cara aí, Brite, para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, é só pro rango? É, só, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista, até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesta, tá? E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Então vem cá que eu vou te passar a ceia. Escuta, Marraia. Presta atenção que é complicado. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas quem falou... Ai, sapatão não tem criatividade, né? Pra pé e atrapalhão. Ai, sapat... Não, tem... Queria... Tive... Da... Seatro infantil. Vai, Marraia, vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus! Vocês querem quebrar toda a decoração? Ela tá maluca. Olha aqui, ó. Nossa. Sem sacanagem. Eu achei ela muito sem criatividade. É verdade, né? Porque se eu tivesse uma senha, amor, eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso gueto. Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, não sei. Eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Maneiro, ó, maneiro. Mãe, sabe o que eu pensei? Não. Vem cá, querido. Eu quero te falar. Ah, só dar uma foto, tá. É. Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que desse zap pros outros assim, cara de que o meu só tem ranterninha. Ah, ei, Geralda. Se a gente tivesse combinado, não teria se encontrado, né? Se a gente tivesse combinado, eu não teria vindo. E a tua moto, Marraia, também vai ser confiscada, tá? O que que é? Os caras da sete estão aí? Sou eu que vou confiscar a tua moto, tá? Porque a Sonaira deixou uma conta lá no salão de beleza. Qual foi a tua agora? Deu pra contrabandear a Clem Rince agora também? Não, não. O proprietário do salão, ele não quis pagar umas taxas lá e a gente tomou o estabelecimento. Como tu é o homem da relação, a dívida ficou pra tu. Não tem o dinheiro vivo em mãos, hein? Não tem. Ah, mas isso não é problema, Marraia. Nós aceitamos cartão de crédito. O cartão de crédito tá com a minha mãe lá, eu tenho que trabalhar agora, depois eu resolvo isso com essa parada que eu te ganhei. Tá, mas tem que pagar até hoje à noite, tá? Senão, ó, chauzinho pra tua moto. Ameacinha? É, ameacinha. E tudo é beijão, tem que pagar até hoje à noite. Olha, dona Graça tá com o cartão de crédito na mão. Fala, fala. O canário pagou a dívida, tu já pode abrir o bar, tá? Viu? Toma, tá tudo aí. Tá certo, Geraldo. Olha aqui, Pará, não é por nada não, mas tu tá exagerando, hein? Esse imposto aqui na favela tá muito alto. Ó, rapaz, fora dela, tu pode ter certeza que é mais ainda, tá? Ih, ó lá o rendículo, olha lá. Tu tá se achando um manequim de loja, né, ô babaca? Ué, mas arrumou dinheiro onde? Ele explorou a minha mãe, Geralda. Foi horrível. Puta sacanagem. Ô, nada disso. Eu não apontei arma nenhuma pra graça. Essa que foi a sacanagem. Aê, aê, o bravo. Tu é guerreiro mesmo, hein? É isso aí, tu abateu a fé e agora tá cobrando a recompensa. Não se recusa presente quando é oferecido, né, irmão? Eu ofereço sempre e você sempre recusa, ridículo. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Geralda, tu sentiu o abalo sísmico. Sismiquimíssimo. Nossa, sismiquimíssimo. Depois eu te conto tudo que eu vou lá. Oi, 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 tudo bom? Você fica mais aqui, vamos entrando? Dona Graça? É, minha mãe. Vamos entrando, entre em mim, entre em mim, vamos lá. Você tá bom? Mãe, que outros meninos vem que se trazer um negocinho. Nossa, tudo bom? Pode deixar comida em cima da mesa, você em cima de mim. Pode ser, você já chegou. Mãe, agora chega de comida, né? Não, chega, eu comi de tudo, sabe? Rapaz, eu comi árabe, porque eu adoro o kibe. Aí comi também outras coisas, baiano, que eu gosto muito da moqueca. E... Só não comi japonês, porque eu não me dou muito com pauzinho. Agora pode pagar, é... Mete esse cartão, mete. Vai? Vai, vai. Penetra tudo ali. Isso. Põe o número do cartão direitinho, o cretinho no ponho. Dá um descontinho. Isso, faz essa entrega com categoria. Isso, pronto. Não quero papel, porque eu não quero papel dentro de casa, tá bom? Agora tem uma gorjetinha pra você, ó. Tá bom? Mas pode pegar aqui que eu coloco na chubaca. Não, é porque é uma espécie de pochete, não. Aqui cabe tanta coisa. Meu Deus do céu, achei, ó. Aqui, ó, pra você, tá bom? Muito obrigado. Nada. Nada. É... Eu acho que... Vai, vai, vai. Para de... Para. Para de me olhar assim. Para de... Bordeiro ser beijo, hein? Mas você não... Nossa, eu tô olhando assim, eu engravido. Eu acho que eu não sei nem se tô engravida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem, eu te levo. Tchau. Eu nem reparei que tava... Tomara que ele processe você. Qualquer coisa é só voltar, tá? Tá bom. Para de ir em cima dos meus homens. Meu Deus, quebrou. Nossa, ele ficou louco por mim. Eu vi, eu acho que ele é gay. Ele pirou mesmo. Gente, quanta coisa, hein? Calma aí. Mãe, seca roupas. Pra quê? Com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que estiver chovendo? Qual o problema? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema pra tudo? Sempre secou atrás da geladeira? Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova, ela é fós-frenho. Eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não quero falar mais nada, hein, Mãe? Eu acho melhor que não fale. Não, não. Porque você tá proferando uma consecutividade de merdas. Traduz o que era, Varou? Tenha explicação. Cês não tá falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Vamos comer, tá com fome. Isso é fome. Aí, ó, Frail. Opa. Me vê um copo d'água aí que eu tô boladão com a minha moto. Ih, o que foi, cara? Tua moto deu pau, foi? Cara, pra que pau, brother? Fissura de pau, meu irmão. Tudo é pau? Ó, pau me estressa pra caraca. É pau, é pau-brasil. O que que eu boto outro nome de planta? Tudo é pau, pau, pau. Caraca, meu irmão. Ainda bem que eu arrumei um mecânico aí que aceita cartão. Pô, bermuda maneira, hein? Gostou? Queria uma bermuda dessa, mas eu não tenho condição de pagar, não. Presente de admiradora. Sabe como é que mulher é, né, cara? Adora agradar o homem, pá. Ó, queria uma mulher dessa, hein? Ó, igual a essa, tu não ia querer, não, tá? Boa noite. Boa noite. Vem pagar a tua dívida. Meu irmão, tu vai ficar no repeat mesmo? É. Esse looping aí? Eu vou pegar o cartão lá com a minha mãe, mano. Acabei de chegar do trabalho. Eu tenho que ir lá que eu tenho que resolver a parada da minha moto também. Tá, então eu vou lá contigo aí que é pra garantir, tá? Tem que andar atrás de mim? Coladinho. Não, tem que colar. Meu irmão! Vai lá. Porra, vou... Acelera! Minha mãe vai me ver baleada aqui na porta, brodo! Acelera! Desencosta, meu irmão! Acelera! Gente, sai, gente. Ô, viado, faz silêncio, não, chatinho. Alô. Não, não, eu queria um preto, um branco e um misto. Não, não, tô falando dos entregadores. Só um chãozinho que eu tô fechando o negócio. O que tá acontecendo aqui? Gente, se depender desses entregadores, esse negócio vai ficar bem aberto, né? Não. Isso nem nada. Tá, tá. O que é isso, meu irmão? Sai entrando assim, ó. Sai da revista do Maddy. Oi. Oi. Não, né, Maddy? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, senhora? Tudo bem. Esse é mais miudinho. Mas entrega é igual, né? Isso que importa. Tá bom. O que tá rolando? Um jeito carinhoso de falar. Ela é sapatão mesmo, então ela é mais preciva. Mas não bate, não bate, não. Ô, Marraia, Marraia, e o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tô usando meu cartão, meu irmão. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflete! Valente, low motion. A transação não foi autorizada. Tu tá debochando de mim? Nossa!